Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Olá, você confere agora as principais notícias dessa quinta-feira. As buscas ao taxista desaparecido desde a quarta-feira, 14 de dezembro, seguem. Ainda sem informações, equipes de voluntários, amigos e familiares do jovem participam das buscas. Os bombeiros voluntários receberam, nesta tarde, o reforço do Corpo de Bombeiros Misto de Camacuã, que deverá auxiliar nas buscas ao jovem taxista. O taxista Jefferson Carvalho Cardoso, de 25 anos, continua desaparecido desde a quarta-feira, 14 de dezembro. Diversas pessoas trabalham nas buscas ao jovem. O carro que Jefferson trabalhava foi encontrado incendiado na estrada da Camélia, no interior de Itapes. Os bombeiros voluntários foram até o local para controlar as chamas, mas não localizaram o taxista. O carro de Jefferson foi usado por indivíduos para uma execução a Ivan Oliveira Severo. Do interior do veículo de Jefferson, o indivíduo efetuou diversos disparos contra a vítima que estava em frente a uma casa, na rua Coronel Vasconcelos. Equipes fazem buscas na tentativa de encontrar o jovem. Esse é o terceiro caso de desaparecimento de taxista em pouco mais de um ano na região. Familiares e amigos pedem a colaboração de todos na tentativa de encontrar alguma informação sobre o desaparecimento de Jefferson. Caso você tenha informações que possam colaborar para a investigação do caso, entre em contato com a Polícia Civil através do telefone 51-3672-1100 ou com a Brigada Militar pelo fone 99872-9795. E a Polícia Civil está investigando os casos de assassinatos ocorridos aqui em Itapes. Já foram dois em menos de uma semana. A delegada Liliane Kran, que coordena os trabalhos de investigação, informou que os crimes podem ter relação. A polícia investiga uma relação entre esses casos todos, que estão acontecendo numa sucessão de tentativa de domínio, se imagina, pelos pontos de tráfico. E a gente está atento à ligação entre esses casos e está investigando nesse sentido. A polícia não tem certeza se o taxista estava no momento. Todos os testemunhos que foram ouvidos, e são várias testemunhas que foram ouvidas, elas não puderam presenciar quem atirava. Nós estamos com pedido judicial para conseguir verificar o telefone dele, as herbes e algumas tecnologias que podem nos colocar em viabilidade de localizá-lo. Só que esse pedido depende da autorização judicial, depende da implementação pela operadora. Então, é uma coisa que não é imediata, como se gostaria. Forneço informações, que sejam informações fidedignas, que não façam falsas alarmas. A família sofre muito com isso. É uma ansiedade grande e, notadamente, a cidade está sofrendo um temor, está sofrendo medo. E essa angústia, então, ela já fica maior, né, por todo o contexto e pela conexão que tem o desaparecimento desse rapaz com os crimes que têm acontecido. E as falsas informações espalhadas pela cidade e também pelas redes sociais estão deixando as pessoas preocupadas no município. Nessa tarde, um alerta que a polícia teria dado um toque de recolher ao comércio do centro da cidade deixou muitas pessoas em pânico. Mas tudo não passou de um mal entendido. Os policiais estão em alerta e com reforço nas operações. Confira agora a previsão do tempo para essa sexta-feira. Os ventos de uma massa polar ainda levam um ar um pouco mais frio e úmido para o leste de Santa Catarina e do Paraná nesta sexta-feira. Mas grande parte da região já terá predomínio de sol, esquenta durante a tarde e não há condições de chuva. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. No sábado, volta a chover em grande parte da região, mas o sul e o leste do Rio Grande do Sul ainda vão ficar sem chuva, pegando a região de Porto Alegre. As outras áreas gaúchas, o oeste de Santa Catarina e grande parte do Paraná terão sol com condições para pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Essas e outras notícias você confere no site da Lagoa TV. Nós voltamos amanhã. Tenham todos uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho